Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base tubular. Bom, eu fiz algumas decorações aqui, coloquei uns planos de fundo aqui e tudo mais, porém eu tive que fazer algo a mais aqui, eu tive que reaquecer aqui, porque a temperatura ficou extremamente baixa, a temperatura ficou em menos 200 aqui, mesmo colocando parede de fundo, mesmo mexendo aqui dentro, tudo não adiantou, a temperatura não subiu de volta, então eu tive que fazer, agora a temperatura tá boa, tá bom já a temperatura, aí eu tava jogando aqui umas garrafas d'água aqui pra aquecer de volta. Mas já deu, já aqueceu, já. Desconstruir, 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 a pressão ficou mais ou menos em um quilo aqui, um quilo e meio, né? Eu tirei o excesso com a bomba, tá? Ele liquidificou, 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 né? Ele liquidificou aqui, aqui, aqui ainda tá em... Menos 67 aqui embaixo tá, menos 60, aí eu puxei aqui com a bomba, puxei aqui com a bomba aqui e joguei aqui dentro, ó, o oxigênio tava lá dentro, ó, então eu tenho 400 quilos de oxigênio aqui dentro, aqui agora, Aonde eu tô produzindo o... O fertilizante, ó a temperatura, como é que tá aqui, ó, tá menos 14, é bom que essa temperatura vai espalhar pra lá, e se eu quiser aumentar ainda mais a pressão pra cá, é só eu abrir aqui dentro, Mas tem 400 quilos de oxigênio aqui, que eu pinguei aqui dentro, vindo daqui de baixo, é... essa saída de ar aqui, eu tô trazendo dióxido de carbono, tá? Pra eu plantar o feijão brocoso depois, então eu tenho que esperar um pouco aqui, porque ainda tá muito frio e eu acho que o dióxido de carbono tá congelando ainda, ó, tem dióxido de carbono aqui a menos 79, ó, Tá congelando ainda, mas ele vai descongelar, não tem problema não, se a gente jogasse umas garrafinhas de água aqui, eu acho que até... Ajudava, né? Desconstruir, desconstruir... E desconstruir... Ó, o trigo das neves crescendo já, 6%. Eu joguei nafta aqui no chão, nafta quente eu trouxe pra cá, mas não adiantou muito não, temperatura corporal... Ah, a garrafa pingou em cima dela. Aê, mano, agora sim. Deixa eu ver se já tá vindo água pra cá. Não, ainda não tá subindo água, mas aos poucos vai subindo e a prioridade é pra plantação. Né, então essa parte aqui já era. Aqui pra plantar o feijão brocoso eu vou começar de baixo pra cima, Mas eu não tenho muito o que fazer, porque o feijão brocoso ele precisa de atmosfera, né? Ele precisa de dióxido de carbono com uma atmosfera pra ele crescer. E eu não tinha me atentado a isso quando eu criei isso aqui. Então é só esperar encher de dióxido de carbono aqui. Eu poderia até colocar, sei lá, uma bomba... Deixa eu acelerar isso aqui. Podia até colocar uma bomba lá embaixo e trazer dióxido de carbono mais rápido pra cá, né? Deixa eu ver onde é que tá passando essa tubulação aqui que tá trazendo dióxido de carbono. É essa aqui, né? Vou fazer o seguinte. Já que eu levei eletricidade lá pra baixo. Vou pegar essa bomba aqui. Essa tubulação aqui. Fazer ela de um material mais fácil de construir. Rapaz! Alonjo isso aqui. Vou descer mais. Esse aqui. Não valeu alguma coisa aqui. Alguma coisa aqui não tá valendo. Acho que é a tubulação que eu desci aqui, ó. Ficou fantasma. Ó o hidrogênio lá pra cima pra geração de hidrogênio. Mano, a base tá funcionando redondinha, cara. Dá até gosto. Aí, agora tá valendo. Como eu já levei a eletricidade lá pra baixo. E aqui tem um dióxido de carbono quente. Quente não, né? 55 graus não é quente nessa base aqui. Nem ferrando. Vou fazer duas bombinhas de aço aqui. Nossa! E levar esse dióxido de carbono pra lá de uma forma mais consistente. A impressão que a tubulação deu alguma coisa errada, né? Não, mas tá certo. Construção inacessível. Construção inacessível. Tem alguma coisa errada. Peraí, tem alguma coisa errada. O que tá acontecendo aqui? Por que tá mostrando construção inacessível? Hã? Tô sem energia na base? Peraí, mas os cabos tão conectados aqui. Ah, droga. Peraí, deixa eu fazer uma gambiarra aqui. Só pra eu conseguir chegar lá. Porque eu não vou desativar os trajes não, porque senão eles vão morrer. Tem energia aqui, né? Peraí, não. Tem que ser ferro, porque é material insuficiente aqui. Liga aqui, ó. E aí eu vou lá em cima secar. Depois eu só deleto isso aqui, ó. Tem que fazer com o material que tem disponível. E obrigado por desabilitar a minha... Filha da mãe desabilitou a minha... Confinados, 25 dupes. É porque eles não conseguem sair, tá? Peraí que eles já vão... Vai construir aqui, aí vai liberar de novo. Caramba. Travou aqui, mano. Toma cuidado com isso aqui, ó. Ah, mas quanta topeira, mano. Vai, liga o cabo aí. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Vocês querem um convite? Aí, boa. Agora vem cá secar isso aqui rápido. Ficou estranho esse negócio deles não usar mais de um lançador agora, né? Ficou meio zoado. Era melhor da maneira que era antes. Mas ok. Ok. Pronto. Vai ter que desconectar o cabo aqui de novo, senão vai... Não vai dar ruim. Aí, beleza. Pronto, a base voltou ao normal. Aí já estão construindo ali. Vai levar lá pra cima o dióxido de carbono. Pra cá. O dióxido de carbono tá um pouquinho mais quente, né? Vai ajudar bastante aqui essa área aqui. Então, nossa plantação aqui de trigo das neves já tá vingando. Crescendo já. Já tá recebendo o toque do agricultor. Deveria, né? Ah não, os duplicantes não estavam podendo vir. Então, e aí enquanto eu tava esperando... É... Isso aqui ele foi fazer, né? E... E tirar daqui. E aguardando os duplicantes e garrafinhas e tudo mais. Eu iniciei um projeto aqui em cima. Acho que aqui já tá bom, né? Tá bom aqui. Agora é só encher de hidrogênio. Vamos puxar o hidrogênio pra cá. Uma saída de 20 quilos pra cá. E encher de hidrogênio isso aqui. Então agora a gente inverte essa ponte. Os duplicantes desligam aqui. A gente espera esse oxigênio, essas coisas saírem daqui. E aí a gente inverte essa ponte pro lado de cá. E coloca uma saída de alta pressão aqui, ó. Ou na verdade, desconstrói, né? Essa bomba aqui, desconstruir. E essa outra aqui também. Então, e aí enquanto eu tava esperando, eu iniciei esse projeto aqui, ó. Esse projeto aqui eu tive que fazer fora da gravação. Porque fora da gravação, o FPS ficou em 3. Construindo isso aqui, pra vocês terem ideia. Foi muito lento. Foi muito lento. Eu tive que deixar fazendo aqui. Tive que ir almoçar. Tive que fazer outras coisas. Foi muito lento. Construir as coisas no espaço com traje é muito lento. Ainda mais quando você tem outras coisas pra ser feita na base, tá? Mas eles construíram tudo. Como é que tá funcionando isso aqui? Isso aqui eu tô pegando, acumulando o calor dos foguetes nessas áreas aqui, né? Por que que eu deixei esse meio aqui? Porque o meio é o local onde esquenta mais. Temperatura do foguete chega a quase 3 mil graus aqui, o meio aqui, ó. Então é bom deixar ele passar direto e espalhar. E pegar essas placas de condução térmica aqui e espalhar esse calor pra cá. Do que você fechar completamente, tá? É melhor deixar o meio livre pra você pegar mais temperatura, tá? E aí eu fiz aqui os tubos aqui. A maior parte aqui é de... É de aço. Os de termita são só esses daqui de cima. Esses 3 de cima aqui, ó. E por dentro deles eu coloquei vapor, tá? Eu não coloquei... É... Hidrogênio, tá? Porque o calor específico do vapor é muito maior do que o do hidrogênio. É mais que o dobro. Então ele consegue armazenar muito mais temperatura. E aí eu tô passando essa temperatura do lançamento dos foguetes pra cá, pra baixo, pro petróleo. Tá? O petróleo já tá a 166 graus. Tá? Vai ir aumentando a quantidade de petróleo. Então é um pouco difícil, por enquanto, de subir essa temperatura aqui. Mas depois que eu parar de subir o petróleo pra cá, começar a voltar, deixar pressurizar esse petróleo aqui embaixo aqui, aí esse petróleo vai esquentando, 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 até que vai chegar uma hora que ele vai acabar cozinhando. Não vai ter jeito. Com a temperatura dos foguetes. Falar nesse, deixa eu ver quantos foguetes eu posso lançar aqui. 2,700, 2,700, 2,700, 2,700, 2,700, 2,700. Pode lançar todos esses foguetes aqui já. Daqui pra frente acho que tá tudo vazio ainda. Tem petróleo em todos. Ok, vamos lançar uns foguetes aqui, começar lançando uns foguetes nesse episódio. Tem que ir com prioridade 10, mano, porque senão... Complicadinho, viu? Mesmo que você ponha prioridade alta em operar, por algum motivo os duplicantes, eles... Eles simplesmente esquecem que tem que ir pro foguete. Tem muitos, assim. Tem mais um ainda que pode ser lançado. Olha a lentidão já. Olha, tarefa atual. Tarefa atual. Ok. Esse tá em horário de... É, não deveria ser... Aí, tarefa atual. Aqui também já vai trocar. E aqui também já vai trocar. Número 1 aqui, ó. É o que importa. Aí muda o turno. E aí o duplicante esquece que tinha que ir pro foguete, mano. Simplesmente esquece. Ó, já esqueceu já. Tá vendo? É muito zoado isso aqui. Aí você tem que desclicar e clicar de novo, ó. Aí, ó. Também, ó. Vamos ver esse aqui. Aí, também. É muito zoado isso, mano. É tarefa prioridade 10, mano. Pega o traje e vem. Tem alguma coisa impedindo eles de vir na base? Não tem, mano. Não tem, ó. Tem traje, tem tudo, ó. Ó, e tá indo pra lá agora. Fica muito lento, mano. Quando você coloca tarefas no espaço. Aqui tá tudo ok. Tá produzindo. Tá diminuindo aqui o magma. Ainda não consegui baixar esse magma, mano. Tá difícil. Tá difícil baixar esse magma. Vamos ver aqui de novo. Parefa atual, ok. Tá aí, já esqueceu de novo, ó. Meu Deus, mano. Não vai sair daqui nunca. Ele tava vindo já. Ele voltou, ó. Isso é muito ruim. Só atrasa demais, mano. Porque o certo era... Meu, foguete? Vai. Só vai. Ó, tô com bastante hidrogênio e líquido aqui. Produzindo bastante. Não para. Acho que dá pra mudar aqui já, né? Isso. Desconstruiu as bombas. Agora eu vou inverter essa ponte aqui pra encher isso aqui de hidrogênio. Inverter pra cá. Eu acho que eu vou pôr uma saída de alta pressão. Deixa eu ver como é que tá a minha plantaçãozinha. Se tá o toque do agricultor aqui. Não tá. O Schneider? Ué, o Schneider... Cadê o Schneider? Ele tá com prioridade alta em agricultura? Por quê? Tem uma coisa errada aqui. Deixa eu olhar as prioridades. Nossa, tá. Nossa, não vai lançar esse foguete nunca, mano. Schneider. O Schneider tá com prioridade alta em agricultura. É construir, mano, a prioridade dele. Meu Deus, que lentidão. Enquanto eles não fizerem as tarefas que eles têm pra fazer aqui no espaço, o jogo fica assim, mano. Ó, de novo. Não dá pra entender. É até bom mostrar isso pra vocês, pra vocês prestar atenção na base de vocês. Pronto. Pronto, chegou o primeiro aqui. Aê, boa. Aí é bom que vocês vão ver como é que funciona. Como é que tá funcionando o meu sistema aqui. Temperatura. Temperatura. Lembrando que a temperatura chega a quase 3 mil graus aqui do dióxido de carbono. Olha lá. Ela passa a temperatura pro... pros blocos. Pros blocos. Tá? O ideal mesmo era travar esse dióxido de carbono aqui dentro, né? Mas, mano, eu não quero nem arriscar de construir plano de fundo aqui, mano. Imagina. Aí saiu mais um. E essa temperatura, aos poucos, vai passando aqui pra baixo. Faltou 3 ainda. Aí, ó. Sumiu. Demora demais, mano. Pra vir pro foguete. Não poderia. É, bota o traje e vem. O vapor eu trouxe daqui, ó. O vaporzinho que eu tinha acumulado. E eu quero esperar dar uma baixada nesse lag aqui agora. Enquanto ele não fizer as tarefas que tem no espaço ali, vamos esperar os foguetes lançar. Senão não dá não, mano. Pode jogar. Continua sendo um problema seríssimo no jogo, né? Traje a jato. Eu tô pensando seriamente em... Eu acho que eu vou tirar os traje a jato da base, viu, mano? Acho que eu vou tirar. Tá me atrapalhando demais já. Eu posso simplesmente pôr escadas aqui, ó. E... Trabalhar com escadas. Eita, vai sair os três de uma vez? Vai ser bonito isso aqui, hein? Vamos lá. Remover os trajes a jato e deixar ele só no traje normal mesmo. Você viu onde o... O meteoro passou? Certinho aqui embaixo, aqui, ó, né? Nessa parte. Só que tá tudo protegido já aqui, ó. Tem bloco de... Tá tudo tranquilão. Temperatura vem tudo pra cá. Tá tudo certo. Ok, né? Agora eu tiro a prioridade... Das cápsulas. Pronto. E aí, agora o jogo vai... Vai voltando normal de novo. Tudo certo? Tudo certo? Beleza. Agora aqui os dreckos já vão poder ficar direto no... E aí eu preciso tirar esse oxigênio daqui de dentro também, né? Por enquanto eu vou deixar assim, mano. Ah! Dá muito trabalho. Eu tô preocupado é com isso aqui, ó. Nossa, eles já terminaram lá embaixo. Tá aí, eu tô trazendo o dióxido de carbono pra cá. Aqui vai demorar um pouquinho, né? Gás. Ó, aqui eu já posso começar a plantar já, hein? Olha aí, já tem dióxido de carbono aqui, ó. Só que eu não tenho... É... Álcool, né? Teria que desabilitar isso aqui. Pelo menos por enquanto. É melhor... Pera aí, antes mesmo eu fazer isso aqui é mais fácil cortar o cano, né? Corta esse cano aqui. Esse não consegue construir essa altura. Caramba, quase na linha reta, hein? O cano já tá ali esperando, ó. Aqui. Tá aqui. E aqui. Como é etanol, não tem problema, né? Não vai congelar dentro do... Dentro do cano. Não tem como congelar. Como é que tá a minha plantação lá de... De pinheiro? Pressão aqui. Ixi, 96. Ai, caramba. Travou aqui de novo, ó. Jogar água aqui. Entendi, água aqui. 1kg. Desse lado, 1kg também. Caramba. Vamos ver o que acontece se eu desconstruir esses dois blocos do lado. Parei de produzir pinheiro. Fica difícil, né? Fica difícil ter álcool. 97kg de oxigênio ainda aqui dentro, mano. Aí, acho que assim dá. Acho que assim dá pra deixar. Quanto eu tenho aqui de hidrogênio? 600kg, quase, mano. De hidrogênio. Muito hidrogênio. Como é que tá? Ih, chegou aqui já a água. A minha criação de pacu, mano... Eu não sei se eu vou fazer. Porque tem muita coisa passando aqui. Tem muito cano, muito fio passando aqui. Eu acho que eu não vou fazer mais aqui, não. Vou fazer num lugar mais neutro. Vou fazer aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Tá mais neutro aqui. Tá virgem ainda. Aqui tá muito poluído, ó. Não dá pra você fazer coisa... Olha como é que tá a situação aqui de fio e... Os fios descem por aqui. E aí tem os canos que descem das fumarolas e tudo mais. Tem muita coisa aqui pra atrapalhar. Deixa eu pôr aqui pra destruir estruturas. Isso é água poluída? Ok. Deletar tudo isso aqui. E fazer em outro lugar. Aqui não vai ficar legal. Não vai me atrapalhar demais. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Ó, o dióxido de carbono já tá chegando lá no canto. Tá vendo? Tá espalhando, ó. Rapidão, ó. Dois quilos já aqui, ó. Bom, o bom é que... Tá crescendo aqui, né? O trigo das neves. Olha lá, ó. É, mas não tá pegando o toque do agricultor, mano. Vou deixar em prioridade 9 aqui, que eu quero começar a produzir logo isso aqui. Tem que encher isso aqui. Depois que tiver tudo cheio de trigo aqui, aí eu troco pra levar as sementes lá pra... Pra parte onde tá fazendo a comida. Aqui. Deixa eu ver. Qual que é a situação atual aqui? Pra eu fazer o hambúrguer congelado, eu preciso de alface, né? Vou começar uma plantaçãozinha de alface. Temperatura tá ótima aqui. Não, não tá, não. 7 graus. Não tá... Tá longe de ótima. Ah, tá. Eu acho que eu coloquei canos radiadores aqui, ó. Eu precisava aumentar a temperatura lá de volta, mano. Erros foram cometidos. E... Só vai voltar a produzir... O Juan... Nossa, tá estranha essas prioridades aqui. Pera aí. O povo da agricultura. Não. O Juan é pecuária. Gabriel. Gabriel é excavador, mano. Ah, tá. Eu tinha aumentado a prioridade de construção pra fazer as coisas. Não, não. Tá certo. Djalma. Vai pra agricultura. Cristiano cozinha. O Marabese é decorador. Não tenho que decorar agora, não. Vai pra agricultura. O Jonathan... Não, 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 não. A Jana, não. Não, não, não. Cristiano cozinha. Djalma. O 4. Vai pra agricultura também. Deixa eu ver como é que tá aqui a lista aqui. Ó, ele pode ir pra agricultura. Ele já vai lá fazer, dar o toque lá. Deixa eu até pôr o chapéu nele. Agricultura. O Marabese... É uma galera fora, hein? Marabese. Agricultura. Ok, beleza. Aí, agora sim. Não adianta nada fazer o... Ter que colocar mais agricultores, né? Agora o negócio é agricultura e pecuária na base. O resto não importa muito, não. Então, acho que eu vou começar uma plantação de... De alface. Eu preciso de churrasco. Pão, né? Pão de... O pão do trigo das neves lá. E alface. Só que eu congelei o mapa ali em cima, ali, né? Tá quanto a temperatura aqui? 33 graus aqui. Tá bom pra fazer. E tá bom. Só que... O alface... Eu não sei. Pera aí. Ele é afetado pela... Deixa eu ver aqui. Eu não sei se ele é afetado pela pressão. Não. Pode ser qualquer pressão. Isso é bom. Precisa de barrela e água salgada. Água salgada eu tenho e barrela também. Qual que é a temperatura? Uh, Marcelo. Presta atenção. De 22 a 65. Aqui, mais ou menos, já dá pra plantar. Olha só. 25. Tá bom. Aqui tá bom. Fazer daqui pra cá. Mano, é só desconstruir. Isso não tem como você ficar confinado. Faz sentido. Aí, beleza. Pera aí. Onde que era aqui mesmo? Era aqui, né? 22. Aqui, mais ou menos. A 26. Era aqui, ó. O que eu ia fazer. Comida. Horta hidropônica. Fazer daqui pra lá. Uma horta só. Deixa eu pegar na reta dessa outra aqui pra ficar legal. Nessa reta aqui, ó. E aí o restante do espaço pra trás deixa pra fazer outras coisas. Então, já que é assim, eu vou fazer duas. Deixa três de espaço. Quatro, né? Ele vai usar dois e sobra dois em cima. Assim. Aqui eu vou... Isolar aqui o canto. Isolar embaixo. Se não, pera aí. Eu não posso construir aqui embaixo, porque senão eles não conseguem passar. Um, dois. Três, quatro. Então, a altura vai ser essa aqui. A água salgada que vai chegar aqui, ela vai chegar quente. Não sei se vai ser necessário, não. Então, eu vou fazer assim. Eu coloco a estação aqui e coloco uma estação de lançamento aqui. Então, aqui. Aqui. Flow daqui. Flow daqui. Flow daqui, uma pra cada. Tô fazendo coisa errada. Tô fazendo coisa errada, né? Sim, eu tô fazendo coisa errada. Pronto. Tira aqui, tira aqui. Caramba, eu não queria... Deixa eu pensar aqui. Eita, nóis. Que besteira que eu fiz aqui. Eu não queria trazer um cabo potente pra cá, mas, mano, não tem muito o que fazer, não. Não nessa minha situação atual. Adaptador de cabo potente. Duas estações. Deixa eu colocar o adaptador aqui, mas, deixa nesses moldes, assim. Na prioridade aqui. Porque aí, vocês chegam aqui mais rápido. E aí, eles finalizam essa área aqui. E aqui dentro, tem que jogar umas garrafinhas de água poluída. Conforme vai fazendo aqui, eu já posso ir tirando as escadas. Aí, boa. E aí, eu já posso ir tirando as escadas. E aí, eu já posso ir tirando as escadas. Eu, provavelmente, eu vou ter que resfriar essa área aqui. E aí, gente. Vou ter que mudar essas escadas aqui um pouco mais pra baixo. E aí, eu vou ter que ir tirando as escadas aqui um pouco mais pra baixo. Água salgada. Na verdade, pode ser qualquer água, né? A atmosfera. Mas água salgada fica mais legal. Vamos ver se eu tenho. Deixa eu ver. Tenho. Não, mas agora não. Peraí, pô. Agora não. Nem fechou ainda o negócio. Eu já tô querendo jogar água. Aí, boa. Começou o balãozinho. Começou os balãozinhos. Tá vendo? Eu falei que conforme o jogo ia... Ia fluindo, ele ia voltando ao normal. Vocês viram? Ele tava travadasso quando eu tava mexendo lá na parte do espaço. Olha agora como é que já tá. Tá bem de boa já, agora de novo. É complicado esse negócio do espaço aí, mano. Se a Klee não der um jeito nesses trajes a jato aí... Fica complicado, mano. Tem que parar de... Com esse patch fighting estranho de pensar, de calcular todas as rotas possíveis. Tem que parar com isso, mano. Tem que ser mais objetivo o patch fighting do traje. Aqui tá certo, aqui tá certo. Aqui vai ter a estação. Eu vou deixar mais um bloco... Pra colocar a barrela... Não é pra fazer o estoque de barrela... Vai dar muito alface isso aqui, mano. Não tenho nem onde guardar. Mas como o meu estoque de comida é infinito, então eu tenho onde guardar sim. Um armazenador pra cada. Um armazenador pra cada. Um pouco de álcool aqui. Isso aqui é pra torrar a barrela. Quanto eu tenho de barrela? Deixa eu ver. Mineral consumível. Mineral consumível. Barrela, 36 toneladas. Ok, mal enche dois armazenadores. Na verdade eu precisava só de um, né? Coloquei dois à toa. Mineral consumível. Barrela. Barrela de 9. Aqui e aqui. Tá só de um só. Colocar um removedor aqui, né? Um carregador de transporte. E aí levaria pros dois. Pra cima e pra baixo. Eu não sei se isolar essa plantação foi uma boa ideia. Porque a água salgada vai chegar quente aqui. Pra não ser que eu passe um tratamento nela no meio do caminho. Tem muita barrela espalhada pelo mapa. Tem muita barrela espalhada pelo mapa. E aí a gente continua daqui no próximo, terminando essa plantação. A plantação de trigo das neves agora lá é só deixar todos os trigos começarem a ficarem plantados, né? Depois que todos estiverem plantados aí. Aí agora sim. Tem uma nafta aqui à toa. Tem bastante gelo aqui também que eu joguei várias garrafas de água aqui. O importante é isso aqui. Crescendo. 59%. Toque do agricultor em todas. Não, tá fazendo toque agora. Aí, toque do agricultor em todas. Um ciclo e meio de toque do agricultor. Ou seja, um ciclo e meio que eu vou gastar metade da água e metade da terra. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.